O futuro super-ministro da Justiça, Sérgio Moro, disse nesta segunda-feira que o presidente eleito Jair Bolsonaro não é um risco para a democracia. Ele participou de uma conferência em Madri, ao lado do escritor peruano e Nobel de Literatura Mário Vargas Llosa. Os críticos de Bolsonaro o consideram um perigo para a democracia por sua nostalgia da ditadura militar, embora durante a campanha presidencial tenha prometido ser um escravo da Constituição. Já que existe uma imagem às vezes distorcida em relação ao presidente eleito, eu jamais aceitaria uma posição no governo se vislumbrasse qualquer risco de discriminação de minorias. Sérgio Moro disse ainda que pessoas às vezes fazem afirmações infelizes no passado, mas que isso não significa que se traduzam em políticas públicas concretas. responsável pela prisão e condenação por corrupção e lavagem de dinheiro do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Moro aceitou ser ministro de Bolsonaro no dia 1º de novembro. Ele acredita que no novo governo terá espaço para dar sequência ao seu trabalho. por ter essa compreensão dos compromissos institucionais e democráticos do presidente eleito e, por outro lado, porque vir isso uma oportunidade de avançar a agenda anticorrupção no Brasil em uma outra esfera do poder. A atuação de Moro na Operação Lava Jato desde 2014 levou à descoberta de uma vasta rede de corrupção envolvendo a Petrobras, empresários de primeiro plano e líderes de quase todos os partidos políticos.